E aí galera basic fordj83 do aqui pra mais um vídeo de minecraft story mode vamos continuar aqui né tem que fazer uma espada vamos colocar aham deu fiz uma espada easy fiz uma espada é melhor fazer por conta própria no caso ok vamos continuar nossa história delícia né Eita estamos numa uma ponte pelo jeito Endercon está toda iluminada eles ganharam pelo jeito mas me defender em situações complicadas ok talvez você queira conhecê-lo só para garantir não vou ficar ali serei uma boa vencedora talvez tenha razão yeah you might be right I'm just saying if you run into him at Endercon try talking to him I don't need a lecture on power of collaboration Petra but a lecture on the power of my fists it's short one let's hurry remember what Endercon was like before it was cool remember what we were like before we were cool eita meu deus creepers e zumbis o que será que eu faço meu deus meu deus vai se não parece bom tem água acho que dá para pular acho que dá para pular vamos pular é tem água de qualquer maneira né que da hora esse barulho agora agora que tá começando já estamos no segundo episódio só tá tá começando agora é bom esse jogo tá é bom que da hora a cara dele o creeper do lado muito dele galinha BOOM muito Doro muito Doro muito Doro Morcegos humor Lulash Oh my god É, conseguiram, por menos. Você mergulha na água, não cai sobre ela. Ok, vamos lá. Ok, da hora, gente. Começou o jogo agora. Já tá de noite, né? Cadê o Ruben? Cadê o Ruben? Ok, tudo é, cara. Ah... Tá, vou falar que o meu forte é falar. Ai. Reprima seu talento, né? Sim. Eu o vi, mas antes de ter noção. Ok. Nada, eu só fui. Aham. Ganharam. Parece que abandonaram os amigos, compensou. Nosso Enderman é tão real que nem quero olhar pra ele. Fomos bem, não fomos? Merecemos uma festa. É, vamos fazer uma festa. Que da hora. The Fang. Bolo Grax. Que da hora. Vamos encontrar no beco ali. Então tá, né? Quem será que vai estar aí? Era o Brian? Acho que é atrasão. Tem certeza que foi desse que ele falou? Eu tinha. Eu tinha. Ah, certo. Certo, vou ficar aqui. Vamos lá É tão bom Ah não, olha o cara ali atrás dele Meu nome é Jesse Ah, sou parceiro dela Petra está com o crime Com tudo que ela traga, acho que não fará mais Ai, espera aí Ivor Ok Eu não gosto de surpreses Estou bem Eu tenho um mau procedimento, tudo bem Ok Leve, você mereceu Acho que não vai ter diamante nenhum ali Ele fugiu Ele não pode escapar, por que você confiou nele? Ele não pode escapar Vamos correr atrás dele então Vamos lá então, né Vou pegar esse diamante e vou recuperar meu crônio Se eu venho em algum lugar Não Acho que ele não está aí não Ok Onde estou? A apresentação do Gabriel Esgotada Ok, vamos ver aí onde é que ele está, né gente O Gabriel O Gabriel Segurança dele, por favor O Lucas e o porteiro Não, vou falar com o Lucas Deixa eu ir correndo Deixa eu ir falar com o Lucas Deixa eu ir Sua máquina era legal Não vi um cara esquisito Que coisa assim Todo simples Todo sabe que não se mexe com a bed Vamos ver Bem Deixe-me Nós compramos Então Nós somos confortos? Sim Nós somos confortos Fácil 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 Tchau Fácil Zé Fácil Ok, ficamos bem aí com o Lucas, né? Deixa eu falar aqui com o DJ. Vamos olhar. O que é esse daqui? É o Axel. Ali tá. Axel. Ele tá vendo o joguinho. Uma armadilha de galinho. O que é essa máquina? Não pode. Tá. Paro de brincar. Chegar na cidade. Não vi não. Ok. Outra galinha. Axel. Ok. Estou vendo você, esquisitão. Então vamos seguir ele. Vamos seguir ele. E vamos ver o que é que é. Cheio de saco de lixo. Sai daqui. Ah. Agora não. Nossa, que humilhação. Tá ali o cara, né? Tá ali, gente. Vamos lá. O que você acha que você está fazendo? Oh, eu estou desculpa. Desculpe de mim. Eu disse que eu estava desculpa. Ok. Ok. Meu Deus. O porquinho está aí, gente. Costeletos de frango. Não. De porco. Estou tentando tocar um negócio aqui. Esse é o meu porco. Ele é o meu amigo. Ele é o meu amigo. O que é muito bonito. Ele é o meu amigo. Eita, a amiguinha deles 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 Ah, o Lucas tem uma Tudo psiu Falei que seria hoje Eita, a amiguinha deles Eita, a amiguinha deles Dê meu impulso Ele vai subir ali, é sério Você tá de zoeira Que da hora Vai, no vidro Ele nem percebeu né Elas vão arrancar seus olhos Aham, menos É a nossa chance Vamos lá Conseguimos entrar aí nesse templo Loucão aí né Ok, muito bom Muito bom esse jogo Tô gravando tudo em seguida Onde ele foi? Lá Lá Por aquela porta O que faremos após pegá-lo? Pediremos O que for preciso Parei Ou não né? Ou talvez não O porquinho vai também O porquinho vai Ele deve ter ido por algum outro caminho O que é tudo isso? Parece que costumava ser o porão Ok, eu não vou ficar lenta O que é tudo isso? O que é tudo isso? E se nós achamos outra coisa Que legal para pegar o caminho Então seja, certo? Axel? Não é o que estamos aqui para fazer Eu disse que deveríamos fazer o que precisamos E se esse cara não está aqui O que precisamos fazer é pegar Ah Só encontro o cronho Deixamos os ossos ficar com a gente Ok Mas se você gostou do vídeo Gente, sim Já acabou Só que se você gostou do vídeo Deixe seu like se você é favorito E é Para me incentivar, né? Se você gostou, deixe seu like Como eu já falei E é isso, gente Muito obrigado, valeu, falou com vocês e tchau!